Mugadouro Mugadouro encontra-se no nordeste de Portugal e faz fronteira com Espanha ao longo do Rio Douro. Encaixado entre o Val Profundo do Douro e a Bacia do Sabor, ocupa o prolongamento do Planalto Irandês. Terra de tradições ancestrais, de paisagens arrebatadoras e de património histórico de elevado valor. O castelo, a torre de homenagem, as muralhas e as casas senoriais são o legado do passado mantido ao longo de séculos. O património religioso em Mugadouro é riquíssimo e divide-se nos séculos e nos estilos. No centro da vila, em posição de destaque, está o Convento de São Francisco. Contém uma igreja sextentista que sofreu alterações com o passar do tempo. Ao seu lado estão os passos do concelho. Ao longo do território, há miradores onde a natureza se mostra em telas de inúmeras cores. Vislumbrar o curso do rio, respirar o ar puro e ouvir os sons da natureza são momentos marcantes e inesquecíveis. Os varandinhos das paisagens estão dispersos ao longo do território. Pode segui-los como uma rota e aproveitar os percursos pedestres para mergulhar na essência de Mugadouro. Usufrua da imensidão natural com o trilho da cascata da faia da água alta, o monóptero ou pega na bicicleta e aventure-se. As barragens formam grandes espelhos de água, mas são autênticos recursos para toda a região. Pelas freguesias, encontram-se os castros, as igrejas com origens românicas, como Algozinho e Azinhoso, os pelourinhos e as próprias construções tradicionais que se descobrem ao longo das aldeias. Inserido no Parque da Vila, está o posto de turismo, onde encontrará a informação necessária para partir à descoberta ou ficar a conhecer os produtos locais, o artesanato e as exposições temporárias. A Casa das Artes e Ofícios alberga atividades e oficinas como forma de divulgação prática das artes do concelho. Os tiares são um marco inconfundível das tradições rurais. No artesanato local, é imperativo mostrar a casa típica de Trás-os-Montes. São pequeninas em tamanho, mas com a grandeza do pormenor que as mãos dos artesãos reproduzem nas casinhas em barro, são verdadeiras obras de arte. Durante um percurso de descoberta pelo concelho, o Centro de Interportação do Mundo Rural é um lugar de paragem obrigatória. Inserido num edifício de arquitetura moderna, pretende fortalecer a imagem dos aspectos que o compõem com peças do mundo rural que interessam salvo e guardar. A Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro tem como intuito guardar e divulgar os artefatos arqueológicos recolhidos nas campanhas arqueológicas da década de 80, decorrentes no século XX. O Museu Rural do Rojo expõe um conjunto de objetos ligados ao cultivo dos cereais, a sua transformação em pão e o espólio é, em grande parte, doado pelos moradores da aldeia. As receitas que passam gerações podem ser encontradas nas mesas e em pequenas lojas de comércio tradicional. As vindimas são um momento de grande tradição local e os tons outonais dão lugar a caixos de uva maduros, prontos a colher. Os vinhos podem ser degustados em pequenas bodegas ou nos melhores espaços de restauração. O azeite é também uma referência local, assim como os produtos vindos da pastorícia. Os equipamentos do município dispõem de um estádio municipal com excelentes condições, assim como piscinas cobertas e descobertas. Bem perto está fixado o Parque de Autocaravanas e Campismo para acolher todo o tipo de visitantes e turistas. Todos os anos, o Festival Terra Transmontana enche as ruas e a estrutura defensiva de cor e animação. Dias de festa, de tradições e muita música. O Ré de Burros é um espetáculo aéreo repleto de acrobacias onde o cenário se mistura entre o azul do céu e o castelo. Este encontro reúne antigos pilotos ou entusiastas da aviação e dá ao público momentos de emoção, diversão e muita adrenalina. A rumaria em honra de Nossa Senhora do Caminho é muito antiga. Todos os anos, a procissão junta milhares de fiéis. A Feira dos Gorazes é uma mostra de produtos locais, comércio de gado e muita gastronomia. O setor primário tem um lugar de destaque na feira anual com a valorização das raças autóctones. Para além dos negócios, inclui atividades desportivas, lúdicas, culturais e espetáculos de música. Mugadouro é um conselho de história, de tradições transmontanas bem vincadas, gastronomia rica, ofertas paisagísticas irrepetíveis e atividades cinegéticas como montarias ao javali ou pesca desportiva que atrai todos os anos muitos visitantes. Mugadouro. Convida a visitar todo o ano.